Mais uma produção do Elton Teclas, é o conjunto do jurado Chama o nome, tchau! Ai, Calica, queda pois amiguinho da boca Ai, Calica, queda pois amiguinho da boca As roupas do sul do Elton Teclas, é o conjunto do jurado O mano vem vendo o lucano, pa furando com os amiguinho da boca O cana da guarda e o bandido plantou, foi sofrido, então vamos brindar Ela quer um antigo escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai, Calica, queda pois amiguinho da boca 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 Ai, Calica, queda pois amiguinho da boca